Olá gente, muito obrigada a você que está comigo, veio aprender o Salmo responsorial 29 de setembro da 25ª semana do tempo comum, Salmo responsorial, Salmo 137 Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor, mi maior, temos três estrofes de quatro versos Vamos lá? Vem comigo, é uma baladinha, né? Bonito! Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor, perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor A primeira estrofe O Senhor de coração, muito meus loucas, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor, mi maior, temos três estrofes de quatro versos Terceira estrofe Os reis de toda a terra, onde louvamos, vão ouvirem o Senhor com a sua promessa De cantar-vos os seus caminhos e dirão A glória do Senhor é grandiosa O refrão perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Certinho, gente? Certinho, gente? Esse, então, foi o salmo desta semana, o salmo responsorial, viu? Muito obrigada pelo seu carinho Eu agradeço imensamente você que está no meu canal, está inscrito E que ainda não está, mas vai fazer parte Seja sempre bem-vindo aqui no canal da Val Um beijo, tchau! São momentos de graça e luz O maluco se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O maluco se estende Tchau! Tchau!